O vídeo de hoje, aliás o segundo vídeo de hoje vai ser pra fazer uma coisa que eu prometi há um tempo E também pra mostrar o novo campanheirinho aqui embaixo, né? Que teve duas pessoas que comentaram e acertaram quem que era o Bey, né? Desculpa aí a vibração de novo Rapaz, o pessoal gosta de mandar mensagem aqui Nos grupos aqui, meu Deus Pronto, resolvi isso agora, eu acho Muito bem Enfim, a coisa que eu prometi é Talvez alguns já tenham pegado aqui o que é, né? Ou talvez outros não, mas Eu prometi que eu ia fazer meu 3 on 3, né? E também o meu 5G Mas, por enquanto, vamos focar aqui no meu 3 on 3 Mas antes de focar no 3 on 3, vamos focar Vamos first First, vamos primeiro, né? Focar no Uranus Trocadilho aí, né? Rapaz, é bom falar inglês pra ficar fazendo trocadilho, velho? Não, o pior é o trocadilho com o nome Uranus, né? É um trocadilho mais pesado aí que eu não vou ensinar pra vocês Nem o Will mesmo, eu acho que Do jeito que eu... Aliás, eu não conheço o Will Nunca falei com ele, mas Do jeito que eu vejo o Will Ele, com certeza, não ensinaria um trocadilho desse Com certeza Ou talvez sim, né? Do jeito que eu já vi que ele é zoeiro Mas, enfim Vamos primeiro aqui por partes Vamos começar Com o Mobius Aliás, sim Ele era o Variante Losser, né? Mas Como eu já tava pretendendo comprar O Variante Losser Né? Eu decidi fazer o Uranus Até porque também eu prefiro um pouco mais o Uranus Do que o Variante Embora eu corte muito do Variante Né? Mas Vamos Mas eu Decidi fazer ele Já que eu vou comprar O Variante Eu fiz o Uranus E Foca aqui no Driver Por favor Isso, obrigado Esse aqui é o meu Mobius Daí é que Eu tinha feito aqui as pilastras Essas duas pilastras aqui Eu fiz com o caixa 3D Por causa que Eu tava com preguiça De pegar papel e colar Que nem eu fiz com essas Outras duas aqui Essas quatro, na verdade Que até desmancharam Por causa que é Cartolina, aliás Daí é que aponta É de papel Mas eu passei a camada de cola Pra Deixar lisa E tá lisinha Lisinha, cara Boa pra girar Ele tem uma resistência boa Um equilíbrio bem Mais ou menos, na verdade Ele ficou meio que balanceando Mas Não é tão ruim Ele Aqui é larguinho mesmo, né? Nem o original Larguinho pra Ir na borda E meter os contra-ataques Ou então Meter a louca E é isso Ele não tem aqui A parte de cima, né? Cês lembram? Lá do Quando ele era diferente ainda, né? No Mobius do Outro varante Losser Grandão Tá, mas enfim Vamos agora aqui pro Camarada que ele não desmonta, tá? Ele não sai Ele não sai de jeito maneira É Ele é grudado aqui Porque assim também foi mais fácil de fazer Era aquele lá, né? Cês sabem Tava grudado e tal Aí eu fiz os uppers só aqui Fiz aqui os impactos do 2G E é Daí eu só fiz os uppers Desenhei aqui Passei a cola, né? Pra ivernizar E pronto Tá aí First Runners Mobius 2G Ele parece meio baixinho Parece aqui, mas Não é ruim não Sim, eu já fiz uns testes de giro com ele Aqui É óbvio que eu fiz, né? Porque eu não Porque eu não tenho a mesma paciência que o Will tem Por exemplo Que ele tá com aquele Slash Valtriek Slash não Sword Valtriek Né? Não vai vir gente aqui que vai Meter o cacete em mim O Sword Valtriek lá Que ele mostrou que ele tem Só não fez unboxing ainda Loco tem um monte de bem Ele, o O O Visturanos mesmo, né? Ele tem Só que ele ainda não fez unboxing Ele mostrou no Instagram dele Ele atirando com o Drazeros dele O Bidamana O Qual que é o nome? Twin Drazeros É Twin Drazeros Nele E Meu irmão Coragem pra fazer um trem desse Sem falar no vídeo que ele atirou nos Drivers, né? Mas enfim, se não vem ao caso Bom Apresentamos aí O nosso campeãozinho Que eu vou botar contra O meu Trion Tree Ou seja Vai ser um vídeo pra testar Não só O meu Tree on Tree Como também O Uranus Até Bom Vamos Começar pelo Que tem mais peças aqui, né? Por que Eu botei mais peças? Porque aí tem bastante possibilidade pra combos Esse cara marado aqui Começando aqui pelo meu favorito, né? O Brave Valkyrie Beleza O Ring Brave E o Valkyrie Eu não tenho o Tip do Losser Então ele vai ficar com esse cara aqui ainda Até eu ganhar o Losser Vai ficar com o Brave Valkyrie mesmo E é isso Lâminas Fortes Impacto Agressivas Que eu amo É o meu bem favorito De Spark Uranus É o meu segundo favorito Né? E é Brave Valkyrie, né? É o Brave Valkyrie Que a gente Ama e conhece Enfim Agora A partir daqui Que vem a Diferenciação Por que Eu tenho duas combinações possíveis Pra ele Que eu com certeza vou fazer A primeira É a do 2S Com o Ultimate Reboot Que é uma combinação De um ataque Mais estacionário No começo Pra daí Turbinar E ele fica bom Com o 2S Ultimate Reboot Já vi muitos vídeos Desse combo Usando o Tip do Losser E é muito bom Porém A combinação De 2A Com o Volcanic É outra que Eu já vi Muito E é muito Ofensiva Ou seja Eu vou Ou optar Por um ataque Mais Pra acelerar No final Ou então Começar com Tudo De uma vez Entretanto Nós temos Mais um Porém E esse Porém Se chama Evolution Dash Sim No Evolution Eu estou querendo Muito despertar Ele Por que? Porque quando ele despertar Ele vai ser muito feroz Ele vai ser um Jolt Da vida E ele sendo um Jolt Da vida Eu vou poder usar Tanto Sendo bom No 2A Quanto No 2S Ambos os dois Focalizam os impactos Do Ring Brave Então Vai ser muito Vantajoso Se eu Gastar o meu Se eu gastar o meu Evolution E fazer ele Ficar Turbinadão E eu estou aqui No rala rala Pra gastar esse bicho Na moral Nem que eu tenha que Jogar esse bicho No asfalto Ele vai Descascar Essas pontas aqui É um Nossa Agora sim Eu estou No rala Pra Conseguir Despertar esse bicho Credo É muito difícil Beleza Agora o próximo combo Que não poderia faltar Por causa das travas Roubadas dele O Imperial Valkyrie Na verdade é o Layer Que é roubadinho Que é bom Deixa eu tirar esse negócio aqui Pronto Agora sim A desílio gastou Então vai ter que ficar assim Mas Imperial Valkyrie Figurinha aí repetida Que quase nem Aliás Nem é clode direito Essa coisa aqui Os dois dentões Do Valkyrie E com os Bound Attacks Aqui ainda A toda Ele ainda está Bem bacana Mesmo Sem estar No modo Travadão Dele Do Imperial Eu não sei Se eu vou Travar isso aqui Porque se eu Travar Vai ficar Vai ser Como se fosse Imperial despertado Mesmo Sei lá Só que eu gosto Dos Bound Attacks Daqui também Então eu não sei Acho que eu vou deixar Assim por enquanto Se vocês quiserem Que eu cole Eu colo Se não Beleza Mas enfim É aquela né Imperial Super poderoso Valkyrie Com os dentinhos Fortes E tal Decidi botar nele O disco Zero Com o Frame Cross Pra dar Aquele peso E Life After Death Além do Driver Que eu botei nele Que vai dar Bem mais peso Né E é isso Vai dar Life After Death E ser pesado Talvez ele Dê contra-ataques Com as pontinhas Provavelmente Que não Embora Dê pra perceber O padrão Aqui Tem uma aberturazinha Aqui né Interessante De ver isso Mas não sei Não foi pra isso Que eu decidi Botar esse disco Aqui Agora o Driver Aqui Com o símbolo Do Dimension Pra você ver Tão fake Que esse bicho É Tá O Charge Meu Charge Meio que Meu Charge Rebaixado Meu Charge Aro 25 Nossa Que Meu Deus do céu Tá Meu Charge Que eu amo Esse Charge Aqui meu Ele é bom Bem bom Vocês viram Eu também O desempenho Dele loucão Contra o Slash Da Paróquia Meu Deus Por que que eu botei Da Paróquia No vídeo Meu Deus Sou cabestudo demais Tá E é Acelera Tem um bom peso Tem boa resistência Tem um bom LED É Não tem muito o que falar Aliás Tem muito o que falar Mas Aliás Não tem muito o que falar Mas tem muito o que mostrar Né Bom Agora Vocês já devem ter percebido Que tem muito combo Que Ou então É um ataque Bem ofensivo Ou então É um ataque estacionário Mas eu não tenho Nenhum Tipo resistência Então defesa E tal Até agora Até agora Porque é agora Que vem Aquele todo Quase todo T1T tem que ter Aquele combo Que é o seu Porto seguro O seu Defensor A sua barreira Então Então Para isso Eu decidi Usar O meu Master Devils Que vai girar Tanto para a esquerda Quanto para a direita Para tentar fazer O papel de defensor Aqui Mas inicialmente Ele vai ficar Usando o modo De direita Ou esquerda Aliás Com os smashzinhos Dele aqui Que são bem defensivos Até Voltados para baixo Graças a eu não ter Escolhido Esse disco Esse disco Aqui Para o Império Valkyrie Eu pude usar ele Aqui No Devils Que é o meu Blitz Em específico Esse Blitz Amarelo Que combina Bastante Com as cores Fica bem Na cara É um Blitz Tem as asinhas É É isso E Por último Uma escolha Bem interessante Porque eu Decidi Usar o meu Keep Keep Lá Aquela velha Lá Do Da Ponta de borracha Flexão Corena Mas o Keep É interessante Porque ele tem Muita resistência Eu estava testando ele aqui Antes de fazer o vídeo E ele tem resistência Tipo Uma boa resistência Agora que ele está E também Ele mal parece Tomar dano Quando ele Tipo Está girando Na direção oposta Dos oponentes Ele mal É chutado Para trás É impressionante E também Ele fica Estável Fica Estável Só girando Se o cara Passou Beleza Foi uma brisa No cara Eu fiquei impressionado Quando eu testei Contra o meu tio Vocês daquiles Com o Bloodsill Destroy Cara Eu fiquei impressionado Eu fiquei pasmo Quando eu vi ele Eclogia É Mas enfim Bom Mas é isso E eu vou Montar aqui Imperial Dragon Imperial Valkyrie Imperial Valkyrie Eu estou falando Que tem um Will Imperial Valkyrie Logo Meu Deus do céu Imperial Valkyrie Zero Cross Charge Meu combo aí De ataque estacionário Embora não seja Tão ataque estacionário Assim É por causa do peso Mas ele não é tão pesado Ainda assim É um bom combo Vai ter resistência Ataque E Counter Ataque Contra ataques Bem bons Pelo menos Creio eu Que sim Master Devils Blitz Keep Opa Teve um corte aí Deu um bug na câmera Mas beleza Master Devils Blitz Keep Keep waiting Bacana Agora montando ele aqui Do outro lado É Bacana E agora Do Brave Qual das combinações Que vocês acham Que eu vou usar Né Se eu vou usar Uma O pouco Estacionário no começo Pra daí Ofensivar Bem louco Depois Ou então Se for ofensivo direto Ou então Se eu vou com O estoque Ou então Se eu vou com O A O A mesma ponta Só que com O 2S Qual será Que eu vou usar Em Qual será Sim Eu vou no Loucão Meu Volcanic Tá ficando Mais solto Em cada lançamento Aqui E Vai ficar Bem forte Aqui Brave Pelo que eu percebi Também Ele não é Tão Assim Pra usar Em ataques Estacionários Extend Plus Não é tão Bonzinho Com ele Não Ultimate 10 Ultimate Reboot Cai bem Aquele combo Lá Doidão Do Brave O Losser Com o 2G E o Low É Interessante Mas Eu prefiro Usar o Brave Pra meter A porrada Mesmo É Mas Tá aí Assim Também Vou mostrar Como é Que é Que esse combo Aqui Não é Rui Não é Rui Não Pelo Contrário É Bem Bom Bem Da hora E Ambos Os dois Chassis Com o Evolution Ali Também São Parece Ser Bem Bons Embora Não Tenha Testado O 2S Com Evolution Mas Eu Creio Que Seja Bom Porque As Travas Também São Boas Agora Aqui Não É O Ultimate Reboot Dash O Que Deixa Trava Um Poco Mais Fraca Bastante Até Na Verdade Mas Costuma Chassis Duplo É Apelão E Ele Dá Um Contrapeso Nisso Então Bora Botar No Outro Combo Aqui Que Vai Ser O Que Eu Vou Utilizar Mesmo Spark Pronto E E É Isso Dec Aí Pra O Competitivo Do 3on3 E Agora Eu Vou Dar A paulada Aqui Que Eu Vou Arrumar Tudo Só Pra Ir Fazer As Batalhinhas Dos Caras Beleza Tive Que Fazer Um Corto Não Aqui Porque Eu Tô Agora Na Casa Da Minha Tia Tá Agora A gente Vai Testar Os Combos De 3on3 Do Meu 3on3 Um Contra O Outro E Depois A gente Vê Se Uranus Vai Dar Conta Deles Beleza Primeira Batalha Brave Contra O Master Devils E Eu Vou Utilizar O Combo Que Eu Vou Preferir Usar Pro Campeonato Que Vai Ser O Agressivão Se Vocês Quiserem Vocês Botem Nos Comentários Se Eu Faço Outro Vídeo Mostrando Ele Com O 2S E O Ultimate Reboot Opa Mas Enfim Bora Lá 3 2 1 Go Shoot 3 2 1 Go Shoot 1 3 3 2 Eu Escolhi Justamente O Master Para Ver O Quanto Que O Master Aguenta Os Impactos Do Valkyrie E Quanto O Valkyrie Sofre Na Mão De Base Que Absorvem A Energia E Tá 1 A 0 Go Shoot Go Shoot O Valkyrie Infelizmente Perdeu O Padrão De Movimento Do Volcanic E Agora Partiu Pro Stall Isso Não É Bom E Ele Leva Rapaz Eu acho Que Eu Vou Mudar Para Ultimate Reboot Porque Ultimate Reboot Tem Mais Resistência Mesmo Ele Com Volcanic Tendo Bem Mais Ofensividade Mas Enfim Vai Para Terceiro Round Go Shoot Lembrando Que Essa É A Intenção Desse Combo Do Master Virar Na Direção Oposta Do Oponente Go Shoot Proposta Inicial É Essa Só pegando De raspão Danos Não Muito Afetivos Começou A Cambalear Mas Não Vai Ser O Suficiente E É Desculpa Gritaria Que Eu tenho Um As Prima Aqui Maluca Sério É Deu 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 Agora Vamos Ver Se O Devolus Aguenta Os Impactos Do Valkyrie Do Outro Valkyrie No Caso Go Shoot Go Shoot O Caraca Não Tava Esperando Que Fosse Ter Um Impacto Tão Forte Mas Teve O Que Já Tá Começando A Cambalear Porém parece que ele tá absorvendo os danos Da Imperial Mas ele não vai suportar É O Charge teve mais Resistência E triunfou Vamos lá 3, 2, 1, go, shoot Nossa, ele é um pouco mais forte Go, shoot Será certa uma investida dessa Talvez dê um dano Ou não Equipe tá começando a trabalhar De novo É, o Charge, pelo visto, é um bom Bom driver aí pra segurar Cada um é fraco contra o outro, hein Quem diria Go, shoot Vamos ver se eu lançar o Imperial primeiro Essa coisa vai ficar meio instável E... é Realmente o Master não tanca o Charge, cara É Bom Pela lógica Agora o Imperial não tanca o Valkyrie Vamos ver se isso tá certo Go, shoot Go, shoot Pegou Pegou de novo Eita Rapaz Ele deu um stall Caramba, não deu Ele perdeu o padrão de movimento Fez um pick-peg ali E não deu pro Volcanic Foi Dragon Ô meu Deus Valkyrie Império, Valkyri Ô meu Deus Eu uma hora tô falando Dragon Por causa disso aí Império do Dragon Daí eu falo Valkyrie Mas qual Valkyrie? Império ou Valkyrie Meu Deus do céu, filho Se concentra Ô Tá Go, shoot Go, shoot Opa Finalizou Seria sido quase dois pontos, né Por causa de ser uma vitória por sobrevivência E uma de overfinish Mas não Então tá um a um mesmo E bora pro próximo round Go Eita, peraí Go, shoot Go, shoot Caramba Esse foi Da pesada Nem clicou direito Go, shoot Beleza, tá Dois a um Go, shoot Caramba E Caramba Olha esse LED do Volcântico Volcântico Não Do charge Cara Credo Bora Bora fazer o seguinte Bora Nossa Nem clicou direito Bora ver aqui Se esse combo vai sair melhor Contra os outros dois, né Go, shoot Vamos lá Recomeçar aqui Do Valkyrie Vamos ver o que que dá Caramba Desinclina Aquela que ele perdeu Toda a velocidade Será que ele aguenta Será que ele aguenta É, aguentou Vocês percebem que por conta dele ser um Ele começar mais tranquilo no começo Ele não deu Ele não jogou o Master tanto pra fora Pois é Aí, ó Dei uma boa reparada nisso Por isso que eu tinha usado o Volcântico Porém parece que o Stock dele já tá sendo o suficiente Velho É estranho Tá Vamos de novo aqui Tá, um a um Go, shoot Aliás, um a zero, né Go, shoot Agora ele foi mais inclinado Agora ele ativava Acelerar mesmo Acelerou Aí, ó Agora sim Metendo um monte de impacto E o Ultimate Reboot com seu LED Estranho Leva Vamos ficar por dois rounds mesmo Que eu quero muito ver o que que o Imperial faz contra ele Go, shoot Go, shoot É, agora foi Ativou Caramba Caramba, acabou com o Imperial, cara Naquele golpe ali Boa Ai, deu um clique É, mostra que realmente é nerfado aqui o cara Tá Go, shoot Go, shoot Caramba Dois rounds e um sonho, cara Esse combo parece que é superior Mas tem mais uma coisa que eu quero ver Que é Que é Ele Com o Devolution Dash Eu sei Era pra ser também o vídeo do Uranus Mas estão testando aqui o Trin 3 Go, shoot Go, shoot Bora de novo Meu Deus do céu Go, shoot Go, shoot Go, shoot Evolution Caramba, Evolution é muito rápido Caramba, Evolution, velho Credo Eu acho que a Evolution vai ficar, hein Cara, assim O Brave tá Muito forte O sistema Sparking é muito bom Esse meu Brave aqui é roubado Porque eu acho que eu vou mudar pro combo stock Porque não é possível Esse combo aqui tá parecendo ser um dos melhores É só botar o 2S Ou então o 2A com Evolution Que tá ganho Credo, velho Tá, então Vou mudar Que o Trin 3 vai ficar o stock aqui do cara E o Master, né Porque não é possível É absurdo Aliás Agora sim Agora sim Tá absurdo O 3 é um 3 aqui Tá Mas agora é a vez de testarmos Ele aqui contra os caras Não é mesmo Tá bom Vamos voltar aqui o Master pro compadrão Né Quem sabe eu bote o Ultimate Reboot nele, né Passar um combo full ofensivo Aliás, um 3 é um 3 full ofensivo, né Pra assentar o cara Assente nos caras Mas beleza Gol, chute E Fisturanos Gol, chute Caramba Caramba Beleza O Master O Master deu a A mexidinha ali Por último, então Deu sorte aí Fez o primeiro ponto Gol, chute Gol, opa Gol, chute Meu Deus Mano Mano, o maluco tá absorvendo a energia E ganhou O meu Uranus absorve a energia Que porcaria é essa Gol, chute Vamos fazer de dois rounds ainda também Né Dessa vez Gol, chute E Deu empate Vamos deixar assim, velho Última vez que deu empate, né Ficou dando empate E deu empate Deu empate de novo No final Ainda por cima Interessante mesmo Vai ver Vai ser ele De giro à direita, né Bora ver o que que dá Vamos ver o que que dá Essa treta aí Vamos lá 3, 2, 1 Gol, chute Gol, chute O Mobius não aguentou contra o charge, né Até faz sentido assim Gol, chute Gol, chute Acelerou Mas errou os primeiros golpes E ele perdeu muita resistência Ele é muito descontrolado Tá, né O maluco gosta de dar spin stealing Bom, se ele não aguentou o império Eu não vejo como ele vai aguentar o valkyrie Mas tudo bem Vamos deixar o valkyrie no combo stock mesmo Que eu acho que eu vou deixar assim Na competição Gol, chute E Gol, chute Que isso O maluco pulou Tá Beleza Gol, chute Gol, chute É que é pancada Ele descontrola Eita Será que ganha na resistência? Não Não ganha na resistência É Ele parece ser bom Promissor Porém Talvez eu tenha que melhorar os impactos Daqui Do ring Deixar mais pra fora Pra ele bater melhor E também melhorar aqui do chassi Pra assim Pra ele ter um ataque mais Pra ter Danos que valham mais a pena Nos impactos Porque senão Ele não vai ser tão bom Pra bater nos caras Quanto o Brave é Por exemplo Aqui Meu Deus Gol, chute Ele não é tão ofensivo Embora tenha Muita ponta de contato Ele não bate Tão forte Que nem o Brave Isso é um problema Que eu vou resolver Mas pra que vocês tenham gostado De ver ele aí Em ação pelo menos E Muito provavelmente Eu vou fazer aí A batalha dele Contra o Mirage Fafnir Até porque Rola ainda a teoria De qual que foi o Fafnir Que foi destruído pelo Uranus Se foi o Mirage Ou se foi o Geist Tem gente que acha que foi o Geist Que foi o Mirage Eu mesmo acho que foi o Mirage Pra falar a verdade Eu acho que foi o Mirage Mas Isso aí é teoria Eu sou de fazer teoria Mas não muita Então É isso Pra que tenham gostado do vídeo E até a próxima Aí talvez eu faça ele Tipo ataque estacionário Se eu aumentar um pouquinho a ponta Ele não vai ficar tão descontrolado Ele vai ter mais resistência Mais ataque E não vai ser ruim Mas enfim É isso Opa E até a próxima Então Tchau 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 Obrigado.